Lá no Bombardeio é só periculoso E no Carnaval a tropa tá na pista Tropa do Cachua que é só menor louco Bonde especialista em caçar gorila Na vista o bomba sai correndo Se esconde, o BR tá puto e falou que é pra avançar Mas arvestiga os cabos de enxada pro bonde Cerca o pai, ó o que é pra eles não entrar Se quer guerra com o Bombardeio, tu se prepara Porque aqui o Leme é irmão defendendo irmão Se vim de maldade os criatis deixa se encarar O teu mano Cachu não gosta de irritação No Bomba é só sagaz, mano Cachu e o BR ritmou É o lado certo e nada mudou No Bomba é só sagaz, mano Cachu e o BR ritmou É o lado certo e nada mudou É o lado certo e nada mudou Alô família Bombardeio, é nóis que tá Valeu Cachu, valeu mano BR Visita aqui no Paió é sagrado Se vim mandado vai ficar fodido Lá no Bombardeio é só periculoso E no Carnaval a tropa tá na pista Tropa do Cachuá que é só menor louco Onde especialista em caçar gorila Se avistar o Bomba sai correndo, se esconde O BR tá puto e falou que é pra avançar Mas as bichas dos cabos de chá dá pro bonde Cerca o Paió que é pra eles não entrar Se quer guerra com o Bombardeio, tu se prepara Porque aqui o Leme é irmão defendendo irmão Se vim de mal da...